Aê galerinha ó, o bom filho a casa retorna, tá aí a construtora fama Construtora fama, famosa pelas rodas verdes aí ó, é marca da fama Tá aí a W18, mercadoria, tá vazando o conversor, a marca já descorrida ali ó, nos quatro parafusos Tá vazando ali e vaza lá no furinho da caixa seca Então nós vamos arrancar esse motor fora, arrancar o motor fora pra trocar o reparo do conversor Depois eu filmo, trocando o reparo do conversor Tá aí o doido e o cunha, fazendo já a tiragem Ali tá o motor do magre, tá aqui o motorzinho do magre já ó, pronto Já colocou as partes da adaptação do outro pra esse Já tá no jeitinho, amarelinho ó, prontinho pra colocar na bobscate Suporte traseiro no lugar A bomba d'água e a polia desse aqui ó, é do trator tá, que ela é mais recuada pra dentro pra ter mais espaço lá ó É um PERC, só que a bomba d'água é polia E aqui é o suporte da adaptação O cardãozinho Cardãozinho Então tá aí a mercadoria ó, esse motor aqui Vai pra bobscate do magre Ó o português aqui ó Não Não, o que é português? Não Você não é o português? Não É assim Não É assim O português tá mexendo na boia da pampa Vê se deu meio tanque hein Tá meio tanque Tá aí a mercadoria ó Tá mexendo na boia Tá lá, meio tanque Tá bom demais português Mexendo na boia da pampa Aquele motorzinho amarelinho lá, o PERC vai vir pra essa bombquete aqui Do magre, lá do quase tudo Essa aqui é do rapaz de Catanduva Magre, Catanduva Essa é do Gerson Do Gerson, tá aqui o menino Essa fundida É esse cara aqui ó O Gerson Esse cara aí Então tá aí ó Bob que é do magre Quase tudo Do menino lá de Catanduva Do Gerson Fundiu A maquininha da Nels ele tá pronto Chegou a esteira ó Esteirinha nova Nova zerinha Olha que coisa linda Novo é novo né Nós fizemos a substituição daqueles parafusos ali ó Tá aí a esteirinha nova Essa aqui é do Marcão Ainda Ela vai mexer mais um trem nela pra ver se ajeita os coice Ela tá muito coicento essa maquininha Ela ficou boa de força tudo Só que você Prancha no joystick pra frente Ela pula pra frente sabe Ela não tem aquela sensibilidade Trem mais leve sabe Tá no coice Você põe um pouquinho pra frente Ela pula Põe pra um lado Ela pula pro lado Assim que vai de uma vez Sabe Tá indo de uma vez Pra frente e pra trás Pra um lado e pro outro Você não consegue controlar Tanta ligeireza que ela tá Tem que fazer ela encoer Ficar mais fraquinha Sabe Então tá aí a mercadoria A do Do Marcão Da MC Furo As minizinhas tá lá encarregada Três lá Duas aqui Mais a do Todd Que tá ali também Que fundiu Tá ali no canto E E a maquininha da fama Aditivo Olha o barco de baixo aí Não Mas pega O que dá pra pegar Pega o que dá pra pegar Tá aí ó Maquininha da fama Até aditivo no radiador Tem Puta Essa trava aqui Da bateria é boa Uma manguinha de borracha Olha É a W8 É o começo Começo Essa Essa maquininha aqui É a que deu Todas as máquinas Pra o City Essa maquininha ganhou dinheiro Pra comprar o resto Tudo Então essa é a boa Essa é a toca É a W18 da fama Tá aí Minha pagada Mas tá aí ó Construtora fama Então é isso aí galera O português tá ali Contando mentira O português tá ali Contando mentira Vamos escutar O que ele tá falando Vai português Conta Não pode Conta Que lá vem história Vai Tá na boca Conta aí pra nós Não pode Vai Eu vou ficar de longe Vai Conta mais uma Conta mais uma aí Mais uma Vai português Tá com medo da cama Por que moço É Conta mentira Que você tava falando aí Vai Então tá aí Esse motorzinho Segunda-feira Já vai lá Pra maquininha Do Magra Pintadinho Bonitinho Esse é um Perkin É o perkin Da D20 Tá É o motorzinho Da D20 Ou da D10 Quem preferir Falar que é da D10 É o motorzinho Da D20 Vai colocar na Bob Na mini carregadeira Caterpilla Valeu Sextou Não esquece de curtir Compartilhar Seguir a gente Manda o videozinho Pra vó Pro tio Pro irmão Pro cunhado Pra ajudar nós Beleza Valeu Tchau Obrigado